Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, você vai comentar aqui durante o vídeo, antes, ao final, enfim. Qual o look mais bonito no casamento de Carlinhos Maia, hein? Vocês vão comentar aqui, o Hot, o look mais bonito da Lívia Andrade, da Anitta ou sei lá quem. Ok galera, vamos combinar então? E nesse vídeo vamos, como já está dito aí, mostrar os visuais, o look, como você queira chamar também, enfim, mais bonito isso aí do casamento de Carlinhos Maia. Tá certo galera? Ele e Lucas Guimarães se casaram na data de hoje, terça-feira, dia 21. Tivemos um grupo bem grande, famosos, que desembarcou em Alagoas para prestigiar este casório. Eles já estão juntos há aproximadamente 10 anos, enquanto eu vou relatando aqui, vocês vão vendo os visuais aí, o visual da galera e já vai comentando, hein? Dentre os convidados aí, né? Tivemos Anitta, Kevinho, Flávia Pavanelli, Simone da dupla com Simara, Gretchen, Ellen Gazaroli, Lívia Andrade, dentre tantos outros. Para os padrinhos foi escolhido um terno e gravata azul e as madrinhas usaram uma cor rosa, claro, no modelo de sua preferência. E entre os padrinhos tivemos aí Anitta, Kevinho, Flávia Pavanelli e Simone. E eu deixo aqui para vocês conferirem mais uma vez todos os looks e comentarem aqui. Diz se você seria capaz de opinar aí qual o look mais bonito. Olha, eu achei o da Lívia Andrade maravilhoso, linda demais, perfeita da cabeça aos pés. E você? Rod, eu gostei mais do da Anitta, na verdade. Achei que o da Lívia Andrade está bonito, mas eu achei exagerado demais. Acho que está muito decotado em cima, muito decotado embaixo. Por incrível que pareça, eu gostei mais do da Anitta. Olha que a Anitta costuma ser bem ousada, mas eu achei o dela bem mais chique. Está mais com cara de casamento mesmo. Está certo, está certo. Cada um omite uma opinião. Eu falei da Lívia, a Tice falou aqui da Anitta. E vocês? Comenta aqui, deixe seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Separemos apenas as notícias mais quentes aqui no canal Hot Notícias.